Olá, eu sou Kura Murakami, sejam todos bem-vindos ao vídeo de hoje. Quero partilhar com vocês o material reciclado. Bem, eu agora tenho feito aí uma recolha de lixo, de material reciclado, para entregar à Associação de Animais. Eu já fazia a separação do lixo lá no Brasil e continuei fazendo cá em Portugal. Mas, claro que agora, com a diferença de que ao invés de eu pôr o material reciclado no lixo comum, eu agora coloco tudo no saco plástico e depois entrego ali à Associação. Lá, eles vão ter ali um contentor, onde está lá armazenado, você vai depositando uma quantidade ali de lixo e depois eles entregam para a empresa. Bem, você também pode fazer isso em casa, né? Então, eu convido você, de repente, aí a encontrar uma associação próxima da sua casa, seja de animais, de criança, de idosos, ou seja, né, qualquer outra associação que, de repente, você também pode ajudar fazendo lá a entrega de materiais reciclados, roupas que não usa, brinquedos, calçados que não usa. Para essas associações, tem muitas coisas que a gente não usa em casa, que fica ali encostado. E, de repente, para essas associações ali, eles podem converter em produtos, né, de limpeza, pode converter em alimento, tanto para os cães, para os gatos, para os coelhos também, para os pássaros. Então, que tal você também participar dessa onda de solidariedade, né, fazer aí um mundo muito melhor para todos nós. Bem, como eu falei, né, então, eu faço aí a recolha dos produtos, né, de reciclados, garrafa pet, garrafa de refrigerante, material de limpeza, né? E essas tampas, na verdade, eu tiro e depois eu entrego aí para uma outra pessoa. E essa pessoa que entrega para uma outra pessoa, que ela faz a locação da cadeira de rodas. Então, são uma quantidade aí de tampas que eu entrego para uma outra senhora e deixo separado. Então, está aqui, né, as latas de alumínio também, tudo que é plástico, seja grande, seja pequeno, né, tudo isso vai aí para o reciclado e dei o entrego lá na associação. Então, é uma coisa que já ia para o lixo, que nem latas de alumínio, sacos plásticos, né, que garrafas de água, que saco de ração, todas essas coisas, né, aqui, produto de limpeza. Então, essas coisas eu separo, coloco aí no saco, quando enche, aí eu entrego lá na associação. Então, é uma coisa que você pode fazer em casa e pode ter certeza que vai contribuir e muito aí para a associação, converter isso em alimento ali para os animais.